Bom dia galera, tudo certo? Então pessoal, mais um dia aqui, a gente saiu lá de Gaspar, agora a gente tá em Floripa, mais precisamente a gente tá aqui em Canasvieiras e hoje a gente marcou um pedal com a Marli Luisa, que é uma guia aqui de Floripa, eu achei ela pelo Airbnb e ela vai levar a gente para conhecer a parte sul da ilha, eu pessoalmente conheço mais aqui a parte norte, que é a parte da Daniela, Jurerê, Canasvieiras, eu conheço mais essa região e a Lagoa da Conceição que tá no meio. E a Marli vai levar a gente para conhecer a parte sul da ilha, que é uma parte que tem menos turista, é uma parte que a galera da ilha conhece melhor. Então é isso aí, vamos lá encontrar a Marli, estamos saindo aqui do hotel e bora lá! E aí galera, chegamos aqui na Marli, a Dai passando protetor, estamos no Campeche pessoal, a gente vai sair do pedal daqui e vamos para onde a Marli levar a gente para sofrer hoje. É, sofrer hoje, a gente se prepara que vai sofrer mesmo. É isso aí, bora lá! Aí galera, estamos... Marli, aqui ainda é Campeche? Então pessoal, aqui a gente vai para o Morro das Pedras e o Campeche agora. Conhecer os lugares aqui. E a Marli sempre a nossa frente, ali na tocada. Dá uma olhada. Lugar muito lindo. Aqui é a parte do oceano da ilha, né? Então aqui a gente está na parte da ilha que dá para o oceano. E aquela parte que a gente estava lá dá para o continente. Essa praia aqui é? Aqui é o Morro das Pedras e lá naquela sentinha, o universo saiu da Campeche. Ah, entendi. Aqui é a ilha do Campeche, ele é bem bonito para mergulhar, para fazer passeio, sair da praia da Armação, nós vamos pegar onde está o mar. Então aquela ilha lá, pessoal, é a ilha do Campeche, né? O pessoal vai lá mergulhar. E aqui é o Morro das Pedras. E lá na frente, lá no finalzinho, é onde a gente estava, que é o Campeche, praia do Campeche. O mar hoje está agressivo, tem vento e a rua cheia. Entendi. Então o mar que normalmente é muito desobediço aqui, a montação é mais perfeita, né? Essa é a parte da ilha com as ondas mais altas? Essa região aqui? É uma das preferidas, essa aqui, essa parte, aí tem a Joaquina, a Praia Mole e agora muito matadeiro, o pessoal tem se ocupado lá. Entendi. E naufragado algumas épocas de ano. E a gente vai seguir agora para a Armação. Armação. Então pessoal, estamos aqui na das Pedras, Morro das Pedras, e a gente vai agora em direção à Praia da Armação. Então vamos seguir o caminho, conhecer mais esse pedacinho de Floripa, essa cidade linda maravilhosa e maravilhosa. Fala do Lannison, né? Ô bebê! Ô Lannison! Aí ó, pra você surfar, pia! Você já deve estar instigado assistindo esse vídeo. Dá um bisu nesse lugar. Galera do surf gosta demais daqui. Floripa! A ilha animal! Vamos lá! E ali é a Praia da Armação, galera. Então pessoal, aqui a gente tá na Praia da Armação. Esse local aqui, a Link falou pra gente que é o Caldeirão, né? E o mar era muito show aqui pra surf, mas pra gente ver como que as coisas mudam, teve uma ressaca aqui, e a água chegou a invadir a pista e tal, e mudou as ondas. Então hoje as ondas mais legais pra surf é do outro lado lá, apesar de que tem a galera surfando. Se vocês verem um pontinho preto lá no meio, tem um surfista lá, o cara vai pegar uma onda lá, ó. Ô Lannison! Imagina você aqui, Lannison! Deve estar instigado aí, hein, bebê! Aí galera, aqui é a entrada do parque. Lagoa do Peri. Lagoa do Peri, parque municipal Lagoa do Peri. Aqui a gente vai fazer uma trilha agora. Pegar uma trilha. Vamos ver como que vai ser. Lugar muito lindo, galera. Ali vai ter um... Olha que massa! Olha que linda essa lagoa, galera. Que lugar lindo! Animal o lugar. Pessoal, se esse vídeo ficar muito longo, eu vou fazer dois vídeos, beleza? Então, já deixar vocês cientes. Talvez tenha o vídeo dois aí no canal. Dá uma olhada. Lagoa do Peri. Então, deixa eu explicar, posso falar? Pode. Então, aqui é uma lagoa de abastecimento público. Então, ela é uma água de qualidade excelente. É mantida toda por essa desertação. Tem uma gestão no parque que cuida, né? Então, tem todo um sistema de proteção desse local. Aqui é onde as pessoas vêm se banhar com as famílias. Mas é bem legal, todo mundo tranquilo, não pode só fazer fogo, não pode barulho, né? É um lugar mais de paz, né? E tem muitas crianças vêm aqui, muitas famílias. É água doce? Água doce. Água doce. Água doce. Bem mais quentinha. E normalmente, bem tranquila. Hoje, por causa do vento, vocês vão encontrar sempre a água mais mexida. Mas, normalmente, é um espelho d'água. O legal é que dá uma diferença de quantos metros para a praia ali. Quer dizer, né? Parece, até dizem, né? Que um dia pode até invadir. Tem uma preocupação, né? Que o mar destrua a qualidade da água, né? Mas, por enquanto, não. Mas é bem pouca. Por quê? Porque você tem a restinga do lado do mar, que protege. A restinga e a duna são protetores, né? Mas aí fizeram uma estrada. Daí você mudou já a conformação natural do lugar. E daí, logo em seguida, você tem uma lagoa. Então, ainda houve uma intervenção do homem ali. E isso pode acarretar problemas, né? Então, nós vamos pegar uma trilha agora, que é dentro do parque. Então, assim, é um lugar que, às vezes, moradores passam. A gente não vai passar muito rápido por conta disso. Não tem perigo de chocar com alguém. Mas, sempre tem que pensar que, quando a gente adentra um lugar que é um espaço natural, que a gente tem que ter um comportamento diferente do que a gente tem na rua, com a bicicleta e tal, né? Animais, né? Às vezes, tem animais silvestres. Aqui é uma área de proteção da lompa, né? Então, é isso, assim. É sempre que a gente, quando vai atrás dos ciclistas, a gente fala, cada ambiente tem que prestar atenção onde você está entrando, né? Tem ambientes que você vai, mountain bike, uau, né? Você pode... E tem lugares que você tem que baixar um pouco, né? E entender que é o lugar mais sensível. Sim. Então, toda a água que é consumida em Floripa sai daqui. A parte da água. Então, galera, muito massa isso aqui. Porque a gente está a pouco... Mil metros, mais ou menos, do mar. Então, a distância é muito pouca do mar e a água aqui já é água doce. Que é a água que abastece parte de Florianópolis. Massa demais o lugar. Então, bora lá! Então, vamos lá! Então, vamos lá! Olá! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.